Vamos utilizar pedrinhas de jardim, MDF, tintas e muita criatividade, porque agora você vai aprender a fazer uma guirlanda maravilhosa e quem vai nos ensinar esse passo a passo é a Cláudia Furlan. Cláudia, seja muito bem-vinda! Obrigada, muito obrigada. Vamos fazer essa guirlanda e deixar um cantinho muito especial na nossa casa, né? Exatamente. Porque a temática é amor. E quem não quer? Ah, vamos espalhar amor, não é? Sim, a intenção hoje é trazer um jogo diferente de mandala, a gente vai usar essa pedrinha aqui, acho que vocês já viram, isso, aquelas que a gente encontra em floricultura, que a gente põe sobre vaso, é essa pedra. Essa pedra que vai... Isso. Ela que vai ser os personagens, é isso? São elas que se tornam as corujinhas. Ah, são três pedras que se transformam nas corujinhas. Exato. Você sabe que de longe, quando eu olhei pela primeira vez, parecia até tecidinho, trabalho de tecidinho. É porque a gente trabalha com o pontilismo na pedra. Ah, legal. Então nós vamos pintar pedras aqui hoje também. Isso. Na falta da pedra branca, pode ser aquele seixo de beira de rio ou de beira de lago, que é aquela mais amarronzadinha. Sim. Perfeito. Tá. Aqui a sugestão foi porque essa aqui é de fácil... A gente encontra em qualquer floricultura na cidade, ou às vezes a gente tem até parado ali no vaso de casa. Certo. Tá sujinha? Escovinha e bota pra vida de novo. Como a gente começa então? Bom, vamos começar com a madeira primeiro. Tá. MDF. Sugestão, um disco de MDF, qualquer tamanho, qualquer densidade. Tem ela parado? Vamos utilizar também. Perfeito. Um disco de MDF, tinta acrílica, da cor da preferência. Eu trouxe um turquesa que eu achei que ele deixou uma cor bem convidativa e combina, pelo menos, com a minha casa. Fica moderno. Exato. O que eu fiz já justamente com o tema amor, pra gente já levar essa boa vontade, essa temática. Exatamente. Venho com a tinta, espalho pelo MDF quantas camadas eu necessitar. Aqui, Rogerinho, a gente pode precisar uma, duas, três de mãos, dependendo da específica. De quanto líquido a minha tinta está. Tá. Às vezes ela tá muito nova, ela não vai cobrir tão bem. E às vezes tá muito mais usadinha e ela vai dar uma cobertura muito maior, então a gente deixa aqui. Tá. Pelo menos duas mãos pra gente cobrir bem essa madeira. Certo. Cobrir a minha madeira, já vou pegar uma adiantadinha. Certo. Por quê? Deixar ela assim vai ficar um pouco triste, a gente vai precisar dar uma graça de uma cor. Técnica, esponjado. Certo. Pegou uma esponja... Esponjinha de pia. Aquela de lavar louça. Aquela de lavar louça, mas tá sem usar. Aham. Tá? Tá. Pega uma esponjinha, corta com a tesoura do tamanho que eu quiser. Certo. Qual que vai ser a minha referência? Eu gosto de pegar bastante a madeira, então geralmente eu faço ela mais larguinha. Tá. Se de repente a pessoa quer manter mais o fundo, corta ela menor. Certo. Como que eu vou fazer esse efeito degradê? Vou pegar tinta em uma escala, aqui eu tô trabalhando com escala de turquesa, mas posso trazer tons de azul e venho carregando como se fosse fazer uma listra mesmo de várias cores. Mostra ali com aquela câmera lá. Eu venho carregando, ó. Você já vai pintar tudo junto, né? Exato. Essa é a intenção. Eu venho carregando aqui, ó. Você faz um degradê. Exato. Quantas cores eu queira, tá? Certo. Aqui, como eu falei, tô trazendo em tons aqui de branco pra gente terminar. Repara que eu não tô limpando o pincel. Por quê? Eu quero justamente que dê esse efeito de degradê bem corrido na minha peça. Perfeito. Venho aqui e vou apertando. Gente, quanto mais eu aperto, quanto mais batidinhas eu for fazendo e retocando e trazendo de volta, mais fluida vai ficar a minha combinação de cor. Entendi. Se eu só fizer uma, ele vai ficar marcado. Eu já sei que você iria fazer um círculo. Então, a gente vai contornar toda a peça, Rogerinho. Mas, ó, o bonito é... São leves batidas. É, são leves batidas e volta no mesmo lugar. Acabou a tinta? Recarrego e termino de fazer. Você já faz um matizado aí. Exato. Quanto mais eu repito esse processo, quanto mais eu carrego e volto, mais homogênea vai ficar a minha coloração. Certo. E essa é que é a intenção. Da gente chegar... A intenção adiantada. Olha como fica lindo o resultado. A nossa intenção é conseguir um resultado como esse. Olha, muito lindo. Aí você pode falar assim, ai, mas a minha madeira tá tão bonita. Porque às vezes esses discos, eles vêm com uma... com os olhinhos da madeira. Pode deixar. Pode, né? Ah, fica tão bonito. Fica gracioso. Mas se a pessoa gosta de uma coisa mais harmônica e mais degradê, faz uma coloração de fundo. Olha como fica lindo o resultado, né? Ó, aqui eu fiz... eu precisei recarregar a espuma quatro vezes. Quatro vezes pra chegar nesse resultado. Eu vou aplicando e voltando, aplicando e voltando. Olha que lindo. Até eu conseguir esse efeito bem esfumado. Perfeito. Tá? Agora já tá pronta a base. A base, sim. Vamos deixar a minha base de lado? Vamos. Por quê? Agora eu vou começar com as minhas corujinhas. Vamos pintar pedras agora. Vamos pintar as pedrinhas. Por quê? A gente vai pegar a pedra branca... E até brincar com os formatos das pedras, né? Eu tava falando um pouco antes. Porque eu olho a pedra e eu falo... Ah, essa tem cara de corujinha. Essa tem cara de casinha. Então a gente tem que pegar a pedra, olhar pra ela e falar... Ah, eu acho que essa aqui parece um peixinho. E a gente vai brincar. Certo. Bom, o que eu faço? Pego um pincel, a tinta que eu quiser, cor que eu quiser, venho lá e vou pintando a minha pedra, trazendo a tinta. Você usa PVA pra pintar a pedra? Essas daqui são todas PVA. Tá. Pode ser aquela acrílica, PVA, fosca, shawl, que também dá certo. Dá certo também. Dá certo também. Pinto toda a minha pedra inteirinha. Tá. Já fiz a minha base. O que eu vou fazer? A minha corujinha, ela usa um casaquinho, que é a asinha. Certo. Como que eu vou fazer então agora? Eu pego uma outra tinta, a cor também que eu quiser, e vou fazer como se fosse uma meia lua pra fazer o casaquinho. Certo. Eu pinto os dois lados da pedra. Tá. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela pega a guirlanda e ela fala assim, ah, eu cansei, eu quero pôr ela agora em cima de uma mesa. Tá. Então os dois lados estão feitos. Ela tem a liberdade de tirar e de colocar em um outro objeto. Perfeito. Fiz as duas asinhas, né? O casaquinho da minha coruja. Perfeito. Agora vem a hora da gente brincar com o pontilhismo. É. Vamos aprender pontilhismo agora. Porque a gente adora fazer pontilhismo. É. O que que eu vou fazer? Quer fazer nessa anterior? Vou. Aí. Ótimo. A sugestão aqui que eu trouxe são de corações. Por quê? Já que o tema é amor, vamos fazer corações. Verdade. Como que eu faço? Eu tô usando aqui, Rô, aquele velho conhecido nosso. Boleador. Certo. Não tenho boleador. Posso utilizar o cabo de um pincel. Uhum. Qualquer formato, gente, que tenha o fundo arredondado. Tá. Dá o mesmo efeito. Perfeito. Não é por isso que a gente não vai fazer a peça. É isso aí. Pego o meu boleador, carrego na tinta e vou fazer pro coraçãozinho. São duas bolinhas. Por que duas bolinhas? Porque aí eu vou pegar e vou descer até eu fazer o formato do coração. Você consegue fazer um coração do outro lado? Consigo. Aí. Se eu puser uma bolinha. Vamos ver se fica. Aí. Mais uma bolinha. Peraí. Uma bolinha. Uma outra bolinha. E desço pra fazer o biquinho do meu coração. Olha aí que facilidade. Fazer coração. E vou repetindo. Super dica. Vou repetindo isso daqui até eu completar toda a minha peça. Ah, eu quero coraçãozinho maior, menor. Aí a gente vai trabalhando conforme o gosto. Tá. Ah, mas só coraçãozinho? Coraçãozinho? Não, eu também quero fazer bolinha. Deixar bem fofinho. Exato. Esse é o momento de você soltar a criatividade. Tá. O que eu vou fazer? Bolinhas. Olha lá. E venho pontilhando a minha peça até ela ficar fofinha. Preenchida. Você também fez no contorno, né? Fiz. Por que eu fiz o contorno? Porque o meu casaco, ele tem pomponzinhos, né? Aqui nesse caso. Eu trouxe ele com pomponzinhos. Então eu peguei uma outra tinta de uma outra cor. Certo. E fui carregando. Eu não abri o rosa, mas vamos lá. Eu fui carregando com bolinhas também, tá? Da mesma forma, né? Da mesma forma. Agora só faltam os olhos. Exato. Agora a gente tem que fazer a carinha da nossa coruja. Isso. Como que eu faço? Essa daqui já tá mais adiantada. Tá. Eu vou pegar um bolhador um pouquinho maior. Certo. E vou criar o olhinho nela. Como que eu vou criar o olhinho na minha coruja? Hum. Eu pego e faço duas bolinhas maiores. Ah, ficou pequeno. Carrego mais tinta. Tá. E aumento até ficar do meu agrado o tamanho da bolinha. Certo. O que mais que eu posso fazer aqui? A minha coruja, ela tem que ter um narizinho. Sim. Perfeito? Triângulo, gente. Ó. São todas as formas fáceis da gente trabalhar. Olha só. Ó. Puxo um tracinho. E fica uma delicadeza, né? Fica, Rô. E o bonito dessas pedras é a gente trabalhar com pontinhos delicados, tá? Certo. Feito isso, ponho os pontinhos pretos nos olhos. Vira pra mostrar pra aquela ali, por favor. Eu ponho os pontinhos pretos, ponho os cílios. Eu posso pôr também... Olha aí que lindo. Segura aí. Um lacinho. Tá? Posso pôr um lacinho na minha corujinha. Ah, ficou linda. E como que ela fica? Assim. Olha aí, gente. Corujinha de pedra. Coisa linda. Olha que bonitinha. Ah, o pessoal já tá tendo várias ideias em casa, tenho certeza. Fez a família coruja? Fez a família coruja, agora a gente vai montar. Só montar? Só montar. Como? Aí você vai colar? Cola universal. Tá. Pode ser cola quente? Pode. A sugestão aqui, gente, é um galho de árvore. Traz um pouquinho mais pra frente, assim, pra cima, por favor. É um galho de árvore. Certo. Ah? Também? Ah, não tenho. Facinho? Pode ser um pau de canela. O que você tiver em casa. Monta a família toda. Põe aqui. E até pode colocar, montar uma família de acordo com a sua família, com elementos que lembrem cada um, né? Que legal. Ó, eu vou só simplesmente agora encaixando. Você passa um verniz ou nem precisa? Preciso passar um verniz. Lembrando, essas madeiras aqui, elas não são recomendadas para ambiente externo, porque elas podem inchar a madeira. Montei, espero secar. Então, antes você pôs ali um pompom, né? Eu dei uma sugestão. Fita pompom. Só colar. Que lindo. O que eu faço com a fita pompom, gente? Hum. Só fazer a volta. Cola e ponho por toda a volta da minha peça. Tem um ali que você fez diferente, né? E a gente aproveita para passar os contatos. Isso. Para você tirar suas dúvidas, né? Olha que graça. Tendo a família, você pode escrever família. Pode transformar essas peças num porta-chaves em casa. Exato. Dá uma outra utilidade. Enfim, aí é da criatividade de cada um. Cláudia, eu quero demais te agradecer, viu? Muito obrigada. Achei linda essa proposta. Obrigada. Que fácil de fazer e com elementos que a gente tem em casa. Facílimo. Pode encontrar com facilidade mesmo. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigada.